Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, quem achou diz amém, assim está escrito, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revertido-vos de toda a armadura de Deus, para que por daí se permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e contra protestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, permanecer firme. Portanto, permaneceis firmes, tendo singido os vossos ombros da verdade, vertindo a coraça da justiça, calçado os pés com a firmeza do fundamento do evangelho da paz. Além disso, tendo tomado o escuro da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, por meio de toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Assente no seu lugar louvando a Deus, exaltando ao Senhor por sua bondade. Eu gosto deste texto, aqui de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, porque ele retrata uma realidade da igreja, que é uma realidade de uma batalha espiritual. sabemos que a igreja vive em uma constante batalha contra o império das trevas, e de certa forma e com certeza, nós não venceremos essa batalha com armas naturais, com armas humanas, porque as nossas capacidades não são o suficiente fortes para travar uma batalha de tamanha magnitude. E aqui no capítulo de número 6, no verso de número 10, o apóstolo Paulo nos apresenta essas ferramentas que são poderosas em Deus para nos orientar com relação a vencer essa batalha espiritual. Ele deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra hortes espirituais do mal que atua na região celeste. Sendo assim, é a armadura de Deus que nos dá condições de vencermos essa batalha. Só que o que me chama a atenção e interessante é que aqui no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo vai começar com uma locução adverbial de conclusão. Ele vai iniciar dizendo, quanto ao mais. Quando se coloca essa locução, o apóstolo Paulo está deixando claro que aquilo que ele vai ensinar a partir do versículo de número 10 do capítulo 6, não tem como ser compreendido sem entender o que ele vem ensinando nos capítulos anteriores. Que, na verdade, essa batalha, ela será uma batalha de conclusão, depois de termos observado tudo aquilo que ele vem ensinando nos capítulos posteriores. E fica bem claro que Paulo, ele vem ensinando, sobretudo nessa carta conhecida como a epístola principal da eclesiologia, que nos ensina a função da igreja no mundo. Essa carta é tão poderosa que ela vai nos ensinar como o corpo mírtico de Cristo se apresenta no mundo. Para trazer essa palavra tão poderosa, já no capítulo 1, Paulo deixa revelado a grandeza e o propósito de Deus em Cristo. Paulo deixa bem claro que essa igreja só é fundamentada porque, através de Cristo, Deus uniu judeus e gentios e nos tornou um só povo. Assim como na aliança antiga, lá no Antigo Testamento, quando o Senhor fundamentou Israel, ele tinha por objetivo pregar Deus às nações. O objetivo de Deus com a nação judaica é que os povos conhecessem esse Deus poderoso. Como a humanidade se perdeu do propósito, Deus levanta a nação judaica com o objetivo de apresentar este Deus poderoso, esse Deus que resgata, este Deus que cuida, esse Deus que é um Deus todo poderoso. Contudo, através dessa nação, o Senhor também tinha por objetivo manifestar o seu plano também aos gentios. No capítulo 1, Paulo já deixa isso bem claro, que Deus, numa questão poderosíssima, ele une esses dois povos, judeus de um lado, gentios do outro lado, e Deus fundamenta um só povo, esse povo conhecido como igreja. E Paulo deixa bem claro que o propósito de Deus em Cristo é montar uma família, uma família que o sangue é vertido através do sangue de Cristo, uma família poderosa porque a presença de Deus habita nela, uma família tão poderosa que o que direciona ela já não são mais as leis, os princípios, os rigores da lei antiga, mas agora é a presença de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o pão para o faminto, é a água para o sedento, aquele que é o caminho para o perdido, companhia para aquele que é solitário, aquele que é o verbo de Deus encarnado. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo revela aquilo que para nós é a essência principal do evangelho. quando ele revela que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos amou de uma forma tão poderosa que ele nos deu vida juntamente com ele. Já não andamos mais segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que atua sobre os filhos da desobediência, mas hoje nós somos vivos, vivificados pelo sangue de Cristo Jesus que habita em nós. A morte já não impera mais em nós. Aquele que era alcoólatra já não é mais alcoólatra. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que estava perdido foi encontrado pela cruz de Cristo e pelo seu sangue. estamos reunidos aqui porque o sangue de Cristo nos vivificou. O sangue de Cristo nos alcançou. Estamos aqui hoje presentes porque esse amor poderoso é o amor que nos resgata. E só quem é grato por isso glorifique ao Senhor porque Ele tem resgatado a tua vida. Antes de apresentar a batalha, Paulo precisa deixar claro quem eu era e quem eu me tornei. Essa batalha não é uma batalha de pessoas mortas. Essa batalha não é uma batalha de vivos mortos. Essa batalha é uma batalha de quem está vivo no corpo. Mas isso também está vivo no Espírito. Que já morreu por mundo, já morreu por pecado. E hoje o sangue de Cristo, hoje o Espírito Santo de Deus é que gera vida poderosa em nós. É essa força que habita em você. Não dá pra falar de guerra espiritual? Sem antes lembrarmos que nós estamos vivificados em Cristo. Só que Paulo continua a apresentação dessa carta poderosa. Porque antes da batalha espiritual, agora do capítulo de número 3 ao capítulo de número 4, Paulo vem expressando como essa igreja se manifesta no mundo. A nossa batalha espiritual não se dá quando eu levanto as mãos em oração. A batalha espiritual da igreja não se dá quando ela entra em um propósito de oração e jejum. A batalha espiritual não se dá quando eu repreendo alguém em processo pelos espíritos imundos. A batalha espiritual se dá quando a igreja se propõe manifestar nesse mundo segundo os princípios e valores que o evangelho nos direciona. O que Paulo está ensinando a essa igreja é que nessa nação de Éfeso, neste povo onde a idolatria, a deusa Diana, a busca pela idolatria aos outros deuses, essa batalha se daria pela manifestação viva da igreja na terra. O inimigo não quer que você viva a vida em Cristo porque ele sabe que a sua postura é uma ferramenta contra o império das trevas. Quando o inimigo levanta uma ideologia em qualquer ambiente e tem um crente fervoroso ali. Ele sabe que tem guerra imposta. Quando vem novos fundamentos, vem novos sofismas e você com o conhecimento e como igreja se manifesta, a guerra espiritual está imposta. O inimigo quer calar a igreja, mas essa igreja viva onde está é uma manifestação do reino de Deus e você parte deste corpo poderoso. O que Paulo está ensinando antes de chegar no verso 10 do capítulo 6 é que essa igreja já está em guerra. Porque agora ele vem apresentando, isso é lindo nessa carta, que o evangelho poderoso deste corpo místico de Cristo se manifesta na minha vida, nas minhas obrigações diárias. Por isso ele vem mostrando, oh, você, esposo, vem comigo. Quando você é um bom esposo, você representa Jesus. Nessa função exercida, segundo os princípios da palavra, você já está manifestando uma guerra espiritual. Ser um bom esposo aqui nessa carta não é só uma questão cível, não é só uma questão cultural e social. se tornar um bom esposo segundo essa carta é fazer da minha vida uma manifestação do evangelho aqui pregado. A igreja se manifesta em guerra espiritual no exercício das suas responsabilidades sociais. Então, você é marido, é um bom marido. Está ensinando o evangelho. Você é esposa. Sendo uma boa esposa, representa a igreja. Essa relação funcional e precisa é uma pregação do evangelho. Você, filho, quando vive a função de filho e a carta aos efésios, conforme os princípios que o evangelho prega, você está manifestando uma guerra, uma guerra espiritual contra as ordens espirituais da maldade. A igreja é a igreja nas suas manifestações sociais. Aí Paulo vem ampliando mais. Porque ele não para. Você, patrão. Quando você é um bom patrão, no seu exercício, você está manifestando a igreja. Você é funcionário. Quando você pratica um bom exercício, você está manifestando a igreja. Porque viver a igreja neste ambiente favorável é algo muito tranquilo. Mas nesse ambiente favorável alcançamos força para manifestar o evangelho lá fora. E é para isso que Deus levantou essa igreja poderosa para saquear o inferno e revelar o reino de Deus através da nossa vida. Ele vem ensinando isso e nessa manifestação a guerra espiritual está imposta. Deixa eu pregar. Aí Paulo começa. depois que eu manifestei o propósito de Deus em Cristo. Manifestei que vocês estavam os mortos como gentios, mas eu vivi e fiquei vocês. Cristo falando, Deus falando. E vocês manifestam o evangelho através das obrigações sociais. eu posso aprofundar nos princípios nos princípios da guerra espiritual. Por isso aqui ele vai dizer quanto ao mais. Não dá para guerrear com essas ferramentas sem praticar o que está escrito posteriormente. mas praticando posteriormente aí Paulo vem. Quanto ao mais. Sede fortalecidos. Observe que esse sede fortalecido é um agente ativo. O processo de fortalecimento da igreja não se dá na passividade. Deus não usa crente parado, crente sem movimento. Deus usa crente em movimento que está direcionando-se para onde ele se revela. Deus te traz aqui hoje para te sacudir. Deus te traz hoje aqui para te movimentar. Eu estou no lugar certo. É você que se direciona para onde eu me revelo. É você que vem buscar essa força. E essa força está disponível a você. E só quem quer levante a mão, adora e glorifica. Fortaleça-te. Oh, aleluia. chegou alguém aqui hoje que talvez não está tão forte, mas Deus te fala hoje, fortaleça-te. Você que está meio parado, meio estacionado, Deus te chama hoje, fortaleça-te. Eu não saí do lugar Deus dizendo a você aonde eu deveria estar, porque eu sempre estou no lugar certo. É você que por diversas vezes se distanciou do lugar da minha presença, então vem para cá de novo, vem para o lugar onde eu me revelo. Fortaleça-te. Aleluia. Ministérios que estão mais ou menos, Deus vai fortalecer. Ministérios que estão estacionados, Deus vai fortalecer. Pessoas que estão paradas há anos, Deus te chama aqui nessa segunda-feira para te dizer, fortaleça-te. Eu vou renovar você, vou te levantar, vai voltar a fazer a obra. Fortaleça-te. 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 Alaba antica, alaba antica, alaba antica, fortaleça-te. Só que não é só esse fortaleça-te. Talvez pode trazer uma conotação de altivez humana. Eu fortalecendo a mim mesmo. Olha aqui. Essa força aqui, diploma não produz. Essa força aqui, conhecimento humano não produz. Essa força aqui, experiência física não produz. Essa força aqui, nada que é humano é capaz de produzir. Por isso ele fala, fortaleça-te. Fortaleça-te no Senhor. A força que vai mobilizar você, os obreiros, vem de Deus. Aquela situação complexa de resolver, você não sabe o que fazer. É Deus que vai ser o seu recurso. Está complicado, não sabe o que fazer. A força que vem de Deus vai mobilizar. Por isso a igreja é forte. As nossas armas não são armas naturais, são armas espirituais e poderosas em Deus para destruir. Fortaleça-te fortaleça-te no Senhor. Por que que é bom fortalecer no Senhor? Olha aqui pra mim. Fortalecer no Senhor e faz-te acesso a uma dispensa inesgotável. que você precisar a dispensa tem. Eu não sei qual é o seu limite, vida natural, vida física, ministério, mas uma certeza eu tenho pelo Deus que eu prego em nome dele aqui hoje. A dispensa dele tem o que você precisa. E ela não é aberta por mérito humano, é graça. a graça poderosa dele te dá acesso a essa dispensa inesgotável. Se você está fraco, essa dispensa tem força. Se você está sem recurso, essa dispensa é o recurso. Eu não sei o que você precisa. A dispensa inesgotável do Senhor está aberta a você pela graça. por isso o crente é tão familiarizado com o impossível. Por isso o crente verdadeiro ele não vai te tubiar diante do impossível. A dispensa inesgotável do Senhor te dá acesso ao impossível. tu não vem essa noite aqui só para preencher um tempo. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você o seu recurso está disponível. Bate que vai abrir, pede que vai receber. Quem está comigo adore e glorifique. A dispensa está disponível. oh aleluia que presença gloriosa essa presença a dispensa dele aberta trazendo poder renovo tem batismo aqui hoje tem renovo tem glória a dispensa inesgotável está aberta o alabante calaba da caia da gás olha aí pode eu respondendo corações contritos aqui hoje a Deus derramando poder ministérios parado aqui hoje a Deus reativando o ministério de forma poderosa aqui hoje tu vem aqui buscar e a dispensa está aberta venha para cá receba o que o senhor tem para ti toda vez que a igreja chega chega no limite a dispensa inesgotável de Deus se abre de uma forma abundante todas as vezes que a igreja precisou Deus abriu a dispensa se é morte ele ressuscita se a enfermidade ele a cura certa se é perseguição ele faz da perseguição um combustível para o crescimento se é falta de força ele fortalece se é falta de visão tem discernimento se é falta de conhecimento o espírito dotador de conhecimento gera eu não sei o que você está precisando mas esse espírito está fluindo aqui essa noite e ele vai tocar em ti vai fortalecer você essa dispensa é tão poderosa eu poderia dar vários exemplos mas eu cito um igreja levantada precisa pregar o evangelho lá em Babel Deus confunde as línguas para que o intento do coração do povo não seja bem sucedido e vá adiante igreja primitiva tem que pregar o evangelho e quando estou pregando entre os judeus na nossa própria língua está tranquilo chega o momento que a língua se torna um problema poderia pensar assim acabou a pregação do evangelho aí no dia de petecote o espírito vem de forma veemente empeituosa de repente enche a casa e enche o povo aí esse povo vai pregar achando que vai falar normal mas a dispensa se abre glossolária palavra nova língua nova começa a falar na própria língua mas sai na língua do ouvinte é a dispensa de deus quebrando bloqueios eu não sei qual é o bloqueio que está te impedindo na congregação a dispensa vai abrir eu não sei o bloqueio para você ganhar o vizinho a dispensa vai abrir não me importa o bloqueio a dispensa tem o recurso quem está comigo adore e glorifique ao nome deste deus aqui sede fortalecido no senhor só que paulo continua ele fala eu ativamente sendo fortalecido segundo ele cita a fonte da onde vem a força e agora ele vai revelar a qualidade dessa força é muito profundo paulo sede fortalecido eu vou no senhor aí ele vem trazendo a intensidade dessa força na força do seu poder esse poder é grandioso e a qualidade deste poder é que ele não impera de fora para dentro porque se ele impera de fora para dentro eu analiso pela minha visão natural por isso que análise numa ótica natural é contra a fé por isso você não pode levar o seu ministério pela sua análise e critério de um olhar humano porque a força do poder de deus impera de dentro para fora de fora para dentro análise natural qual que é análise natural estatística ninguém que tentou conseguiu todo mundo perdeu quando chegou aqui todo mundo que chegou aqui não foi bem sucedido todas as vezes que aconteceu aqui parou visão natural estatística calculadora regrinha de três trena método tudo que o homem pode usar de recurso para tentar limitar o que pode ou não pode acontecer política economia tudo isso são as limitantes naturais que eu analiso sobre a minha ótica isso é força de fora para dentro por isso eu não vivo pelo que eu vejo eu vivo pelo aquilo que eu creio sabe por que as vezes está parando e está ficando com medo porque está fazendo análise de fora para dentro mas agora vamos fazer análise de dentro para fora análise de dentro para fora agora o critério é só um a valência é uma só palavra pequena mas poderosa fé análise de dentro para fora eu não preciso enxergar análise de dentro para fora não precisa de probabilidade para eu acreditar análise de dentro para fora é impossível é verdade mas eu continuo crendo porque a fé me faz confiar que o meu Deus é o Deus que faz o impossível acontecer Deus está te levando hoje para uma análise de dentro para fora essa força vai tomar você talvez o seu físico não muda a sua fisionomia não muda mas de dentro para fora ele está mobilizando você Pedro e João no templo formosa de repente está lá um mendigo me dá ouro e prata análise de fora para dentro ouro e prata eu não tenho bolso vazio conta zerada mas eu vou te dar o que eu tenho de dentro para fora de dentro para fora é o poder do Espírito Santo agindo em mim moeda eu não tenho para dar mas levanta e anda em nome de Jesus é essa força que Deus vai te dar hoje autoridade poder de Deus revestimento de poder de dentro para fora tem cura tem milagre a tua palavra é poderosa entendeu por isso que o limite para nós crentes é o melhor lugar porque é onde a força de dentro para fora ativa chegar no nosso limite é desconfortável mas chegar no nosso limite é o primeiro passo para o poder de Deus se ativar em nós fortaleça-te no Senhor e na força do teu poder o que esse poder produz em nós produz qualidades para a guerra primeiro discernimento se não tiver discernimento guerra espiritual perdida se eu não entender contra quem eu estou lutando naturalmente eu vou perder a batalha certa vez Paulo chegou naquela cidade para anunciar o evangelho e quando o inimigo não conseguiu ganhar de Paulo no pecado no medo ele usa um artifício perigoso e toma cuidado com isso o artifício do orgulho Paulo vai pra lá verdadeiramente esse é um homem de Deus Paulo volta vai de novo verdadeiramente esse é um homem de Deus terceira vez o espírito de discernimento do Senhor vem aí Paulo eu te repreendo agora espírito de adivinhação igreja sem discernimento é uma igreja vulnerável crente sem discernimento é crente vulnerável essa força de Deus vai te dar discernimento pra batalha Deus vai te fazer entender coisas que no olho natural você não entende mas o discernimento que vem de Deus vai te orientar pra entender contra quem você está lutando o que faz da igreja não ser enganada é o discernimento de Deus na vida dela eu me lembro de duas experiências a primeira negativa eu tinha 14 anos e eu estava buscando batismo com o Espírito Santo eu conto isso sempre e de repente estou buscando orando buscando a Deus na igreja que eu era pequena entra um homem todo de branco eu viro pro meu irmão e falo assim eu quero ser igual esse homem ele falava a língua a voz grossa bonita falava a língua eu virava pro meu irmão aquilo ali eu estou buscando é isso aí o nosso pastor ajoelhado sentado de costas pra porta onde esse homem entrou o pastor o pastor de costas fala assim eu te repreendo aí agora espírito do engano do jeito que o pastor fala o homem se manifesta lá e quando ele se manifesta uma experiência terrível ele pega um banco com a mão e levanta tomado por legiões o pastor vai repreender eu vou também envergonhado mas eu vou o pastor orando eu também orando ele foi liberto naquele momento eu fui pra casa quando eu cheguei em casa eu chorei compulsivamente falei Deus não é possível ser um servo do Senhor e confundi a voz do diabo com a sua voz Deus eu preciso conseguir entender e não confundir a sua voz não há tristeza maior pra um servo de Deus do que confundir a voz do seu Senhor Deus vai te dar discernimento a voz do inimigo não vai enganar você por mais doce que parece promissora que seja não vai enganar porque a igreja tem o discernimento que vem de Deus você vai entender contra quem você está lutando porque o espírito de discernimento vai tomar essa igreja os obreiros a membresia esse espírito de Deus vai tomar você o inimigo não fala que a voz do diabo não vai ter voz o engano não vai ter voz sedução não tem voz porque a voz que nós ouvimos é a voz de Jesus e a voz de Deus ele quem te fala depois de algum tempo eu fui pregado no congresso chegando lá foi o pior culto se eu posso dizer isso que eu participei igreja abençoada pensa num culto pesado o irmão vai subir no altar escorrega com um copo de água que ia trazer pra mim a irmã vai cantar escorrega na água que tinha caído a menina vai subir com a mãe bate a cabeça o som desliga e liga toda hora não sei o que que o instrumento que o do som arrumou lá que derrama água na mesa de som que culto terrível e eu pensando mas daqui a pouco eu vou pregar Deus vai lhe dar graça aqui misericórdia quanto mais eu prego mais a igreja se dispersa eu peço misericórdia a Deus Deus me dê misericórdia que coisa é essa e eu pregava 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 nada ia pra um jeito nada ia pra outro jeito nada tava tão terrível que eu pregava e no meio da igreja tinha uma irmã que eu cantando e ela eu pregando e ela cantando porque ele posso crer ele corta pro pregando e uma conversava com a outra aquela coisa muito estranha preguei o mais que eu podia de repente a minha força acabou não tinha mais energia pra pregar eu até meio desmotivado vou fazer uma oração minha oração foi assim amém Deus se os abençoou hoje falou o que tinha que falar hoje foi uma benção muito obrigado que eu te abençoou nessa igreja eu orando desse jeito os jovens são tomados por um poder sem contexto eu não entendi mas que poder é esse? não entendi nada os irmãos ele continua conversando os jovens começam a pegar no poder eu estou aqui paz uma oração dessa um poder desse meu Deus não tem sentido uma coisa dessa mas eu olhava pros jovens entenda isso me dava vontade de orar mais jejuar buscar a presença de Deus porque poder de Deus não me dá vontade de pular também me dá vontade de aproximar de Deus com santidade só que no meio daquela juventude tinha um jovem ele era velho porque aquele jovem que nunca casa ele continuou ali você sabe que em todo lugar tem um deles e ele está no meio do jovem mas ele é um pouco mais velho ele se levanta e começa a movimentar-se também mas eu olho pra ele não tenho outra palavra pra descrever eu sinto raiva meu Deus agora esse clã pegou em mim eu olho pros jovens no poder me dá alegria eu olho pra aquele irmão ele me irrita de repente aquele irmão vem dançando uma dança estranha e feia por meio da igreja fora dançando sobe no altar pega o microfone e começa a profetizar eu já tinha colocado o microfone eu olhei pro pastor da igreja o pastor tá assim a irmã continua cantando conha no une os jovens continuam no poder e eu aqui irritado com esse irmão e o pastor lá de repente eu fechei os olhos Deus sei o que tá acontecendo ele profetizando de repente eu não aguentei meu irmão foi crescendo eu gritei eu gritei eu esbravejei cala a boca agora cala a sua boca quando eu falo assim com ele eu falei assim ele joga o microfone a joelha na minha frente e fala assim ora pra mim agora sou eu que estou aqui falou o nome dele e desceu chorando em plan chorando metade da igreja vem chorando outra metade da igreja junto com o pastor que levanta a mão e começa a gritar Deus é fiel Deus ainda responde Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel e eu não entendendo nada final do culto foi lá me levar pra lanchar eu falei pastor ele não entendeu nada não eu falei não entendi eu li esse irmão aí começou a ter uns comportamentos estranhos aqui na igreja eu fui aconselhar ele dividiu a igreja e quase me arrancaram daqui só que como estava chegando a festa fizemos 30 dias de oração pra Deus esconder e resolver esse problema no dia da festa só que teve a festa sexta-feira nada a igreja não é sábado Deus vai falar sábado nada não é domingo Deus vai falar manhã do avivamento nada a igreja chega a noite tensa por isso aquele culto está naquele movimento mas quando Deus desmascara a voz do inimigo aqui a metade que vem chorando é a metade que estava junto com esse irmão do problema a outra metade que levanta a mão agradecendo junto com o pastor é a igreja que estava em oração pedindo a Deus resposta Deus naquela noite ele cumpriu o que eu pedi eu não quero confundir a sua voz com a voz do diabo e essa noite eu profetizo que esse Deus que me usou pela graça ele vai te dar de ser animado também satanás não tem voz aqui quem está comigo levante a mão adore e glorifique a esse Deus calabante calabadácia ele vai dar discernimento para a juventude para os obreiros para o sigo de oração para a liderança completa esse espírito vai liberar discernimento onde o espírito diz de Deus o império o diabo não tem voz Deus vai te dar discernimento para agir na tua família tu está usando arma natural Deus vai te fazer entender e ver o que você ainda não viu você veio aqui hoje e a resposta é Deus está abrindo seus olhos hoje essa batalha está garantindo a vitória porque Deus é o Deus que te dá discernimento ante a lava da grácia oh aleluia oh vontade de gritar glorificar o nome do Senhor que presença gloriosa aqui que presença doce dele aqui é a ativação do Espírito Santo agindo para o intermédio da igreja oh amante caia da grácia esse poder produz discernimento esse poder produz recurso e esse recurso é incalculável e agora que você está pensando assim ah não sei o que falar calma Deus vai te dar o recurso tem hora que vai parecer que é um pensamento seu mas é Deus te dando o recurso fui pregar em um lugar fiquei de terça a domingo pregando em São Paulo logística ruim provisão de Deus fiz meio de pregar no domingo de manhã para vir depois cheguei em Creja para lembrar cheguei em BH sem força alguma ruído eu falei ah não vou lá não porque se eu não estou aguentando pregar não mas se eu tenho endereço tem um lugar tem que ir porque é responsabilidade era uma cruzada eu pensei assim cruzada normalmente é 15 a 20 minutos no máximo para pregar vou ficar tranquilo porque deve me dar uns 20 minutos cheguei lá achei que deriam umas 20 pessoas tem uma multidão de gente lá lá no pedreira em BH o pastor James se ouvir ele fala assim Tiago como você gosta de pregar e nós damos prioridade para a palavra esse dia eu não queria prioridade da palavra não você tem uma hora e meia para pregar isso me ajuda aí ou o pastor não aguenta não uma hora e meia aqui é a palavra aqui é a palavra hoje podia não ser amém pastor eu vou até onde eu consegui comecei a pregar irmãos de repente minha mente a minha mente travou eu olhava eu olhava para minha bíblia e para o meu esboço eu não conseguia ver nada e quando eu não achava nada para falar eu repetia o que eu já sabia que minha mente travou naquilo e tudo que eu falava é Jesus é o caminho a verdade e a vida é o único acesso que nos leva a Deus Jesus é o caminho porque é o acesso é a verdade porque é a revelação é a vida porque me tirou do império das trevas e transportou para o seu reino bonito né 20 minutos falando só isso 25 minutos só isso todo mundo está ansioso vai pregar não vai ficar repetindo aí de repente uma força me toma uma força poderosa eu fico meu corpo fica normal vigoroso eu falei agora eu prego agora eu prego estava em cima de um caminhão agora eu prego agora eu prego quando eu comecei a falar agora eu prego um portão verde meio amarelado me chama atenção portão me ajuda aí portão eu olho para o portão aí Deus fala comigo fala o que eu te mandar lança o desafio aí vem na minha cabeça o macumbeiro tu entregou vela de sete dias galinha preta e farofa com cachaça na encruzilhada para tentar profetizar que essa vila é sua mas o meu Deus me trouxe aqui macumbeiro para dizer para você assim ó essa vila dele ele não abre mão e tem outra macumbeiro o meu Deus não luta o meu Deus vence porque de eternidade em eternidade ele nunca entrou em uma batalha com a possibilidade de perder quando eu falo isso o caminhão o caminhão balança todos os pastores segura no banco e o resultado que eu tenho é que a força foi embora falei eu falei Deus agora que eu precisava dar força para guerrear o que eu vou fazer aqui vou pregar aí eu comecei a pregar Jesus é o caminho a verdade a verdade é a vida é o ano com acesso que nos leva a Deus Jesus é o caminho porque é o acesso é a verdade porque é a revelação é a vida porque me tirou do império das trevas e transportou para o teu reino mais uns 15 minutos assim eu estava cansado de repente do lugar que eu apontei um dedo saiu um senhor de uns 50 e poucos anos a característica física dele é que ele era calvo e tampava a calvície com o lado do cabelo ele se era ele ele aparece ele chama o presbítero e eu estou aqui repetindo e o presbítero me conta o que ele falou ele falou assim na minha vida toda duas pessoas pregaram para mim a primeira eu pus para correr a segunda é esse pregador que só fala a mesma coisa com essa voz grave melancólica mas eu entrei para casa tranquei o portão entrei para a sala tranquei a porta entrei para o quarto tranquei a porta liguei o som e coloquei um travesseiro no ouvido para não ouvir mas essa palavra está moendo meu coração aquele homem caiu de joelho levantou as duas mãos e gritava em praça pública eu quero aceitar esse Jesus que é o caminho a verdade e a vida e é o único a ser que nos leva a Deus a mente do pregador pode falhar o cognitivo pode não trazer mensagem mas aonde há poder de Deus a palavra dEle é poderosa para trazer recursos o que eu estou dizendo a você é que sempre que você tiver essa força ainda que te falte palavra Deus tenha resposta e a palavra para os seus lábios obreiros do Senhor chegará a hora que você não saberá o que fazer chegará a hora que te faltará palavras chegará a hora que te faltará recurso e companhia mas eu te falo em nome de Jesus não te faltará recurso de Deus quando você estiver lá sozinho os obreiros do Senhor estará difícil eu te afirmo em nome de Jesus a presença de Deus será a resposta e o recurso que vocês precisam ele nos dá recurso para a batalha isso é batalha espiritual é Deus nos nutrindo o tempo todo é Deus nos dando recurso o tempo todo por isso a igreja não perde batalha o final dessa história foi essa aqui eu vou continuar pregando que o tempo vai acabar uns seis meses depois pastor Javis me liga manda mensagem melhor dizendo no facebook Thiago ora aí que negócio estreitou aqui o que aconteceu pastor Javis o traficante quer me matar então eu falei boa coisa se ele tivesse gostando de você mas por que que ele está querendo te matar acabamos com a mão de obra dele os aviãozinhos está tudo na igreja e tem dia que passa lá na na biqueira ele está lá vendendo perdeu mão de obra os aviãozinhos está tudo na igreja convertido um ano e meio depois desse dia me chamaram para pregar num retiro me deram a palavra 11 horas duas horas terminamos de pregar a banda MGT foi cantar naquele dia eu estava passando por uma luta e eu falei com Deus experiência não estou falando isso que isso aqui é doutrina experiência eu falei com Deus Deus me dá um abraço hoje mas eu quero que o senhor me mostre isso mesmo não sei que o senhor está me abraçando mas me fala e deixa isso claro para mim hoje MGT canta 1, 2, 3, 4 quase 4 horas da manhã eu falei é Deus não vai ser hoje de repente vem um rapazinho rapazinho diferente o jeitinho dele andar vou lhe falar como é que ele fez você vê que é Deus que faz milagre ele vem assim vou te dar uma fita que fita te dar uma fita que eu senti que eu não sei como é que fala mas vou te falar que Deus me falou fala aí Deus mandou eu vir aqui te abraçar e é isso aí ele fala assim e me abraçou e eu chorei ali chorei quando chegou lá na casa eu vou parar de pregar devolver a palavra falei com o pastor jeif o pastor jeif saiu dando soco no ar falando assim glória a Deus glória a Deus falei o que é isso pastor jeif o que está acontecendo ele falou assim Tiago isso aí era o acertador de conta lá na boca lá Deus já está pegando acertador de conta e está salvando o dia que eu fui nessa igreja a primeira vez tinha 11 jovens misturados com o adolescente na última vez que eu fui tive que pregar em dois horários no domingo porque a igreja não comportava o número de pessoas sabe por quê? num recurso que Deus deu em um dia onde o pregador estava com a mente travada mas às vezes a mente travada a palavra repetitiva se torna um instrumento de Deus para salvar o mal coloca a mão no seu coração vou parar aqui outro dia eu termino a mensagem Deus a tua palavra foi pregada conforme o Senhor me inspirou eu peço ao Senhor pai querido que essa palavra esse ensinamento sirva de combustível para essa igreja para esses obreiros que aqui estão pai pai amado que a sua força poderosa nos guie pai amado nos dando recurso para trabalharmos no teu reino é segunda-feira aqui pai é dia de reestabelecer as nossas forças e que essa palavra sirva para dar para os seus ungidos ó pai querido combustível para trabalhar nas congregações e nas igrejas Deus eu te peço pai amado uma vez mais Deus eu confio tanto na tua palavra que eu já te agradeço pelo resultado eu já te agradeço pelos testemunhos que serão contados porque a tua palavra é poderosa para surtir o efeito e essa igreja que recebeu a palavra glorifica a Deus bem alto porque ele falou contigo amém Música 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 Música